Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estas e meus amigos aqui, nesse vídeo eu quero ensinar como vocês podem estar desativando a gaveta de aplicativos aqui no seu Redmi 9 Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo aqui nesse vídeo Então a gente vai estar removendo aqui ó, todos esses aplicativos e colocando aí na tela inicial Todas as que estão aqui na gaveta de aplicativos vão estar saindo e vindo aqui para a tela inicial Vamos lá, como a gente vai fazer isso é bem simples Primeiramente a gente vai estar segurando aqui na tela Pra abrir aqui essas opções, você vai vir aqui nessa opçãozinha bem aqui Você vai clicar uma vez e vai vir em mais Clicando em mais, vai vir aqui para a tela inicial Você vai clicar aqui em tela inicial, certo? Clicando aqui você pode ver que tem com gaveta de apps e clássico Você vai clicar em clássico e você pode estar saindo Tem até uma opção que você pode estar ativando Caso você queira que é deslize para cima na tela inicial para abrir a pesquisa No caso a gente não vai estar mexendo, você pode estar saindo E quando você sair ó, vai carregar aqui E quando você arrastar para cima, você vai estar vindo agora para a área de pesquisas do Google Onde é que estão seus aplicativos? Onde é que está todos os seus aplicativos? Estão aqui ó, você arrasta para o lado Você pode estar vendo todos os seus aplicativos Aqui fica as ferramentas ó Você pode estar vendo todas as ferramentas Aqui fica as outras opções aqui Aqui tem mais apps Certo? Eles ficam todos por aqui E aqui ó Aqui no Google também eles ficam todos organizadinhos aqui na sua tela inicial Gostaram dessa dica? Eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar de repente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau!